Vamos falar de beleza? Eu tô aqui na Vênus by Corp com a Patrícia pra falar de estética invasiva. Aqui também você encontra que tem uma biomédica maravilhosa, que tem uma mão assim fantástica pra fazer todos os procedimentos pra te deixar você ainda mais bonita, né Pá? Bem mais bonita, né? Vamos falar um pouquinho dessa parte. Tá, então assim, a biomédica, a gente tem a biomédica aqui na clínica onde ela trabalha essa parte de invasivos, onde a gente consegue trabalhar gordura localizada, né, com algumas enzimas, tanto pra quem tem pouquinho, pra quem tem mais, quer acabar com a celulite. Temos também o procedimento de bioestimulador pra dar uma aparência melhor na pele, né, estimular colágeno, dar firmeza, elasticidade na pele. Tem algumas aplicações, temos o Botox que ajuda, né, tirar as marcas de expressão, principalmente pra quem é nova, tá começando. A fazer os vincos, né, já começa a diminuir. É legal pôr, porque aí você já não cria essa marca, né, então você já começa a diminuir, é, demora mais, né, pra aparecer. Sim, sim. E temos também a luz pulsada da depilação. Ah, isso que eu queria que você explicasse. A luz pulsada, ela tem vários dispositivos. Um que é pra depilação. É isso, porque a gente chama até de epilação quando usa luz pulsada. Seria pra eliminar aqueles pelinhos chatos, né, que incomodam, mas agora chega no verão. Ela também é super indicada pra tirar as manchas. Manchas de sol, manchas, como é que a gente fala? Manchas senil, né, que o pessoal usa mais, né, que vai ficando conforme a idade. Ela ajuda a diminuir, vai tirando conforme as aplicações. Ela também serve pra diminuir, minimizar as linhas de expressão, rugas. Ela ajuda a clarear a pele. Ela, então, não é tão dolorosa, né, então você não sente tanta dor quanto a luz de laser, né, que ela é um raio-sol. Que bacana, gente. Olha quanta coisa você encontra aqui na Vênus, que é uma clínica completa. Você chega, gente, já tem uma recepção maravilhosa, aí lá pra cima tem a parte das massagens. Bom, tudo que a gente precisa pra ficar bonita, de dentro pra fora, de fora pra dentro, tem aqui, né? Tem. A gente falou semana passada de alguns tratamentos alternativos que eu também acho fantástico, que isso ajuda muito. A parte de limpeza de pele. Mas hoje a gente tá falando, né, da parte dos invasivos, que ela tem uma responsável, uma biomédica responsável pra tá atuando aí na tua pele. Seja rosto ou corpo. O bacana é fazer uma avaliação, né, pra que vocês determinem um protocolo bacana, pra deixar você bonitona aí pra esse verão, né? É, o importante é vir sempre fazer uma avaliação pra gente saber o que é o mais indicado pra cada pessoa, né? Porque cada pessoa tem um biotipo, tem um motivo, então seria muito bacana marcar uma avaliação pra vir fazer. Então não perca tempo. Vamos deixar o endereço daqui? Vamos. Rua Saldanha Maria, 915, eu vou deixar o telefone, tá? O celular é 19-992-791542 e o telefone da clínica é 3371-6492. Tá aí, gente, uma super dica pra você chegar no verão linda é aqui na Vênus By Corp. É como ela falou, na Saldanha Marinho é um lugar super fácil de acesso com estacionamento na porta, tá? Elas estão esperando por você, então não perca tempo, corre pra cá. E aí E aí